Música Voltamos agora com a brincadeira Já mudamos aqui a sequência das matutas né Eduarda E a gente vai começar com a Nilda Simbora, você vai ter 10 segundos Prepara, se prepara mesmo tá Concentração Bora Laine, vamos mostrar 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Simbora agora para os rótulos Começando, olhando para esse moço bonito Harrison, bora A primeira é branca A segunda é azul A terceira é amarela A quarta é A quarta A quarta é azul E a quinta é Verde Será que ela acertou a sequência? Falta mais uma A última É Azul Será que ela acertou essa sequência? Atenção Duda, e aí? Foi? Alguma? Quantas ela acertou? Então, vamos mostrar aqui Só lembrando A primeira É amarela A preta A azul A branca A verde E a vermelha Então Ah, entendi Tem aqui a, né? A justificativa Agora Duda vai mexer aí Viu Esmênia? Tem que prestar atenção Sei que você é boa de memória Você já conversou aqui comigo E eu quero que você acerte a sequência das matutas Vai na cor Não se apega Ao nome não Você vai pela cor Já tô dando a dica Pode? Então simbora Vamos baixar a bandeirinha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Subimos as bandeirinhas E agora, Esmênia Preta Verde Ai Simbora Preta Verde Vermelha Branca Só mais uma Faltam duas Esqueci até as cores Como é que eu tenho a boa memória Amarela Amarela E a Faltam Ai Branca Vai Tá bom Então simbora Quantas elas Quantas a Esmênia acertou Duas 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 também Desde que a gente Que tá com empate técnico A Nilda acertou duas A Esmênia acertou duas também E aí O que a gente faz agora Vai levar brinde pra todo mundo Matuta Para todo mundo Essa é Black Band Band Chique Verde Simbora Agora Tu é um presente Que tu vai oferecer já Ah Para o dia dos namorados Entendi Você quer mandar beijo Beijo pra minha mãe Que tá me assistindo lá Beijo mãe Você que tu ia mandar pro boy rapaz Não 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 quer Tá tudo bem Deixa eu dar aqui Esse super prêmio Para a Esmênia também Tem um cap maravilhoso Vai dizer no meu ouvido Diga aí Quem é que você tá Eita Não vou revelar o nome Porque é aqui de patos Só digo isso pra vocês Erli Olha só O meu look Hoje Eu tô achando babadeiro A Adriana arrasou aqui no look Érica Brasileiro na minha make Né Estou babadeira E você Diga Você veio de que Você quer chamar Na verdade Eu tô aqui Na verdade Gisélia Beijo pra Gisélia Pronto Entrega Beijo Gisélia Lá em João Pessoa Tchau Agora você tem uma convidada O look de uma convidada Você vai apresentar aqui agora Ela não é uma rainha do milho Não, ela é uma rainha de milhões Ela é uma rainha de milhões Por quê? Por quê? Cadê ela? Cadê a Margarida? Cadê ela? Palmas para a Margarida Que fez um sucesso Com esse look estilizado Ela quer música, gente Uma musiquinha para animar Para ela poder Uma música para o milho Música para o milho Jamil, mulher Tu Apostol Margarida Não pode falar o nome É Margarida Não pode ser o nome Margarida De quem perdeu Viu pra você, minha filha Esse look aí é de milhões Eita, foi inspiração Porque eu não ganhei um microfone, hein Eita Oh, 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 oh E meu só gosta assim, olha Era pra ter isso na entrada Olha, ó Pá, pá, pá Eita, energia boa Oh, pato Que Margarida Oh, meu filho Oh, oh, oh Quem não chora, dorme com fome Mas quem tem nome, joga a prata no ar O tempo estuda O tempo duro na memória O tempo é que diz Agora a gente pode começar Agora pode começar Mulher, tu arrasou com esse look Basta aí o Instagram pra todo mundo Ficar acompanhando as redes sociais Você que tá bombando aqui E o Sanzão, a gente pode esperar novos gols Eita, menina É que as pedras vão cantar Pá Então, vamos começar o nome daquele programa Segura Eita Até ensaiou Qual é a pergunta? E aí, no São João Você vai bombar com looks novos Vai desfilar esse look de milhões Como é que foi essa inspiração No look da GQ? Me conta Você que você tá mais nova É pra contar a história todinha Porque a história é bonita Rapidinho, rapidinho Eita Minha Margarida colocou Lá pra Margarida dela Ele quer falar Pode falar É tu que falando Ah Eu coloquei lá nos stories Contando um pouquinho da história desse vestido Porque foi resenha, viu meus amores Eu vou lhe dizer uma coisa Foi babado em cima de babado Primeiro Porque assim Margarida é acostumada a fazer marketing, né Sou apaixonada por marketing Marqueteira de nascença e protética nas horas vagas Só que aí, né Comecei com essa história de marketing Pra lá, pra cá Sou apaixonada pelo comércio de patos Inclusive O vestido foi a publicidade da Maison Rica Tanto A loja de Marques Bezerra Porque é uma loja de milhões, né Pro Jardim de Milhões E aí, arrasou Você tá linda, maravilhosa Margarida de patos para o mundo Erli, você que você tem aí Chega cá, eu tenho um recado pra dar aqui rapidinho Eu tenho um recado pra dar Chega cá, Harrison Chega pra cá Deixa eu falar pra você Você já conhece o Nordestão de Prêmios? Você já conhece o Nordestão de Prêmios Que tá ganhando a Paraíba? A Paraíba tá ganhando com o Nordestão de Prêmios Com apenas R$ 4,90 Você pode adquirir sua cartelinha do Nordestão E você vai levar Você vai concorrer a 5 prêmios todos os dias 5 prêmios todos os dias Na tela da TV Tambaú Às R$ 12,50 Por apenas R$ 4,90 Tem motocicleta Tem muito prêmio todo dia E ainda tem a raspadinha Achou, raspou, ganhou Todo dia tem prêmio na tela da TV Ou você ganha na TV Ou ganha raspando A raspadinha da cartelinha do Nordestão Procura um revendedor mais próximo Perto de você Todo dia tem sorteio Quinta-feira teve sorteio de motocicleta Então, ó Todo dia tem sorteio Já, já Aqui no intervalo Aqui a gente vai tratar Daqui a pouco vai ter sorteio Eu vou fazer sorteio já, já Aqui Pra quem comprou A cartelinha do Nordestão de Prêmios E o Ingrid Feijó Falei do Nordestão de Prêmios Que tá ganhando a Paraíba E a Paraíba tá ganhando No Nordestão de Prêmios Vai lá E por falar aí, Brinde Estou aqui com o Super Prêmio Pra você participar E interagir com a gente Nas nossas redes sociais Vai lá Arroba TV Tambaú Segue as regrinhas Tem uma foto minha E do Erli E lá tem todas as regras É preciso que você marque A TV Tambaú O Armazém Paraíba E Chico Paraíba Segunda-feira a gente vai dar Esse Super Prêmio Pra você E vai ser sorteado Lá no programa com você Agora aproveita E participa muito Se você quer assistir Se você em qualquer lugar do mundo Ah Ingrid Semana que vem Eu não vou estar na Paraíba Não tem problema Porque você consegue acompanhar Aí os nossos Os programas Pelo Portal T5 Vai lá Portalt5.com.br E você vai poder assistir Ao vivo De onde você estiver Olha Na nossa publicação Já tem mais de mil comentários Tu não vai perder Então corre lá Segue todas as regrinhas Quem sabe Esse smartphone Vai ser seu Simbora Ó vamos embora Sem conversa Porque o Erivan Vai cantar mais uma O Erivan Moraes Povo de patos Quem quer mais Colo de menina Quem quer mais Colo de menina Levanta a mãozinha Erivan Moraes E colo de menina Puxa o fole Meu filho Música nova Minha praia é meu sertão Chama Sou vaqueiro Sou do mato Minha praia é o meu sertão Me criei no meio do gato O meu terno é o meu gilão Erivan Moraes Ao vivo no Versa da Rosa TV do baú Alô patos Eu sou vaqueiro Apaixonado Eu sou maduro E só sei correr a carrigar Não troco meu sertão Pela cidade grande Não troco meu cavalo Por carro importado Não dou minha vida Simples por muito dinheiro Só quero uma vaqueira Lindo do meu lado Eu sou vaqueiro Sou do mato Eu sou maduro E só sei correr a carrigar Não troco meu sertão Pela cidade grande Não troco meu cavalo Por carro importado Não dou minha vida Simples por muito dinheiro Só quero uma vaqueirinha Lindo do meu lado Eu sou vaqueiro Sou do mato Minha praia é o meu sertão Me criei no meio do gato O meu terno é o meu gilão Eu sou vaqueiro Sou do mato Eu me criei no meio do gato O meu terno é o meu gilão Eu sou vaqueiro Apaixonado Eu sou maduro Eu sou maduro E só sei correr a carrigar Não troco meu sertão Pela cidade grande Não troco meu cavalo Por carro importado Não dou minha vida Simples por muito dinheiro Só quero uma vaqueirinha Lindo do meu lado Eu sou vaqueiro Apaixonado Eu sou maduro E só sei correr A carrigar Não troco meu sertão Pela cidade grande Não troco meu cavalo Por carro importado Não dou minha vida Simples por muito dinheiro Só quero uma vaqueirinha Lindo do meu lado Eu sou vaqueiro Sou do mato Eu me criei no meio do gato O meu terno é o meu gilão Eu sou vaqueiro Sou do mato Minha praia Minha praia é o meu sertão Eu me criei no meio do gato O meu terno é o meu gilão Torvo Hey! Vamos orar Oh! As pessoas que estão em casa Obrigado, pelo carinho da audiência Coat정이 venina Festa da Rosa Láloa, Lídia Loígride É TV Tamaú Quem gostou pode fazer barulho aí Opa, colo de menina E olha só, Erli, eu tenho um super recado pra contar pra você Tô aqui, olha, com a Briluxi Porque nesse tempo tá meio doido, né? Show faz sol, show faz sol E aí cê sabe que o mofo nas paredes reina E aí como é que faz, né? A rinite aqui bomba Pode baixar um pouquinho, viu Jota Fê? A rinite aqui bomba real Mas calma que isso tem solução Além de alvejar e desinfetar A água sanitária Briluxi elimina as bactérias E simplifica a limpeza do mofo E tem, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse selo aqui, tá vendo? Briluxi tem esse selo aqui Que combate ao Covidi Ao Covidi e mata 99,9% dos vírus da Covidi Viu? Comprovadamente Não tem mofo, não tem bactéria, não tem rei Não tem vírus que resista a Briluxi, né? A água sanitária Briluxi Quer mais dicas de como deixar a sua casa bem mais protegida E livre desses invasores? Se liga aqui, ó, basta apontar agora O seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela Tá vendo esse QR Code? Você vai apontar aí, vai ter muitas dicas Vai lá nas redes sociais da Briluxi, ó Que tem, ó, várias dicas pra vocês Ideias pra você combater Mofo, fungos que atacam a casa Principalmente agora Que tem ambientes mais úmidos, né? Não tem erro, o Briluxi simplifica a casa Com dicas fáceis Qualidade e segurança Confiança que só o Briluxi lhe dá, certo? Tá limpo, você já sabe, né? É Briluxi, tá limpo, é Briluxi Tá limpo, é Briluxi Vem pra cá, Ingrid Feijó Porque eu tô aqui com o homem, com o cara O Erivan Moraes Queria agradecer o Erivan Toda cola de menina que tá aqui Os músicos que estiveram aqui Que estão aqui, na verdade Pra gente festejar esse dia de forró Aqui na Concha Acústica, aqui em Patos Erivan, chega cá, Erivan O que você gostaria? Qual seria a escolha do Erivan Pra fechar a participação do colo de menina hoje aqui? Qual seria? Qual seria? Rapaz Aquela escolhida a dedo Tem muitas, viu? São muitas mesmo do colo de menina São 20 anos, né? São 20 anos de história São 3 discos de ouro 2 discos de platina duplo Mas eu vou deixar aqui de um abraço Que é mais uma composição do Dona de Valdantas E eu tenho certeza que passam Amam e vão recordar muito E também as pessoas que estão em casa Deixa eu abraçar todo o estado da Paraíba Em especial a região do Alto Sertão O Iraluna, minha cidade São João do Rio do Peixe Toda a região do Vale do Rio do Peixe Souza, Cajazeiras Enfim, Paraíba Beijo pelo carinho de vocês Bora, é o Iro! A gente quer te agradecer demais, viu? Pela participação Muito obrigada A gente começou bem, viu? Começou com o pé direito Começamos com o pé direito Vai, Irivan Vai, Irivan Adê a sanfona E é só ter o meu coração Eu nasci só pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar De um abraço De um beijo De um beijo A paixão Da paixão O amor No meu coração Da saudade Do desejo Do desejo É que eu vejo Que esse amor Já virou Loucura Que vontade De ter você aqui Bem pertinho de mim Eu tô morrendo De saudade Volta logo Não dá mais pra esperar Não vejo a roupaça Você sabe Que eu te amo E é só ter o meu coração Eu nasci só pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar E é só ter o meu coração Eu nasci só pra te amar Vem me tirar da solidão Porque eu tenho tanto amor pra dar Meu brother Ulisses Neto Obrigado pelo carinho, irmão 18 de junho Tem Arraia na Fazenda Em Uiraúna Na ABB tem Colo de Menina 29 de junho Colo de Menina Em Poço Dantas 19 de junho De um abraço De um abraço De um beijo De um beijo A paixão Da paixão O amor No meu coração Da saudade Da saudade O desejo Do desejo É que eu vejo Que esse amor Já virou Loucura Que vontade De ter você aqui Bem pertinho de mim Eu tô morrendo De saudade Volta logo Não dá mais pra esperar Não vejo Amor passar Você sabe Que eu te amo Eu te amo Vai! Duma boa De Campina Grande João Pessoa Beijo no coração De vocês Oh! Ei! Vamos orar E é só teu Meu coração Eu nasci só Pra te amar Vem me tirar Da solidão Porque Eu tenho tanto Amor pra dar E é só teu Meu coração Eu nasci só Pra te amar Vem me tirar Da solidão Porque Eu tenho tanto Amor pra dar Do Erivan Moraes Do colo de menino Uma salva de palma Cidade de Pato Obrigada Erivan E todo mundo Da colo de menino Do Erivan Moraes Aqui Ingrid Nós produzimos Um VT As músicas Internacionais Que se Que se transformam Que entram No forró Olha É muito melhor Na versão do forró Você concorda Gosta de música Internacional Eu curto tudo Eu curto tudo Mas eu tenho que Atender minhas raízes Aí a música internacional Que vira um forró Não fica gostosa? Com certeza Aí olha só A gente convidou O Guga Maravilhoso Guga Guerra Pra fazer essa reportagem Bacana Mostrando Como em versão Forró As músicas Que viram forró A versão internacional Por forró Roda aí Vai lá Olha por aqui Se tem um povo criativo É o brasileiro Ele consegue melhorar O que já foi inventado Principalmente Quando se fala em música Então acompanha comigo Diga esse moído de hoje E são muitas as músicas Que ganharam várias versões De forró Diversas bandas Fizeram muito sucesso Com esses hits E hoje eu vou saber Aqui da galera Que é que elas gostam mais Da versão original Dessa versão modificada De forró Se elas conhecem Essa versão ou não Então acompanha Bora comigo Com muito vai ser grande Show E você já ouviu essa musia Aqui? Você sabe que música é essa? Não, não, não Conhece o cantor Dessa música? Nunca nem vi na minha vida E essa daqui? Já ouviu essa daqui? Já, já, já Já? E a banda, conhece? A banda é Solange? É A banda de forró Solange Almeida Essa aqui é a mesma música Só que é uma versão de forró Adaptada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Você já ouviu essa música aqui? Já ouviu essa música? Sabe o cantor dela? Que eu lembre? Não Mas eu acho Eu acho que você vai gostar mais Dessa versão aqui Presta atenção Já, já Tá balançando a gaba Isso assim Já Já É a mesma música Só que uma versão adaptada Do forró, né? Que Gosta 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 mais assim? Gosta Gosta mais desse daqui? Desse daqui Com certeza Já Já dançou muito essa música aqui? Com força Quer dançar comigo ela também? Quer vir dançar não? Quer dançar um forró não? É o marido dela? Deixa ele dançar Você deixa ela dançar comigo? Você deixa ela dançar a música comigo ou não? Deixa ela dançar comigo ou não? Se ela quiser Pode dançar Tá vendo? Vou colocar duas músicas Pra ver se vocês conhecem essas músicas Pode ser? Beleza? Vocês tem cara Vocês tem cara aí Que dança TikTok Que faz passinho, né? Vocês devem estar atualizados aí Pode soltar primeiro aí Já ouviram essa daqui? E qual o segredo pra essas músicas fazerem tanto sucesso? O segredo é a força dessa música que já vem lá de fora, né? Pelo fato do artista, às vezes, ter já nome E a música ser boa Então as bandas trazem para a versão brasileira Fazem uma produção legal ao gosto, né? Do brasileiro E aí a música junta a força lá de fora Com o jeito brasileiro, né? De fazer música Então ela é mais fácil decolar Muitas bandas de forró Muitas bandas de forró Ela trabalha muito em cima disso também, né? A gente tem um exemplo A Calcinha Preta Entre outras Que fizeram Pegaram várias versões Várias músicas internacionais E fizeram versões que fizeram sucesso aqui no Brasil O forró O forró é o ritmo que mais faz isso aí Mas assim Tem o pagode Tem vários outros ritmos também Que trabalham em cima de versões também De músicas internacionais Já ouviu essa música? Não é forró não? É não Isso aqui agora É a mesma música Só que de forró Desejo de menina Desejo de menina Aê A Tonita gosta de música? Muita Gosta de forró? Muita Você tá acompanhando aqui? Pode ficar junto aqui, meu pai? Então pronto Já sei que o casal Gosta de forró Gosta de forró também? Gosta Já dançou forrózinho com ela? Já Já Pelo esse sotaque Não é nordeste não, é? Nós somos cariocas Cariocas? Ou skin, esquerda, school? É, exatamente Isso Me diga uma coisa Vocês já dançaram forrózinho aqui no nordeste? Eu vou colocar duas músicas aqui Pra vocês escutarem Depois vocês falam a versão que vocês gostaram mais Pode ser? Pode Colocar a primeira aqui, viu? Pode sim Agora vou fazer o seguinte Como brasileiro, né? Muito criativo Vamos ver a versão de forró Isso aqui foi um hit Foi um sucesso Vocês conhecem essa Já ouviram Essa agora vocês vão gostar Da versão de forró Beleza? Vamos lá Rapaz, dança um forrózinho com ela aí Aproveita aí, rapaz Aproveita aí Um forrózinho E deu pra notar que a nossa versão aqui ganhou o Unânime Todo mundo gostou da nossa versão Essa adaptação dos grandes hits aí Pra o forró, né? Pra alegria que tem dentro do nordestino E eu vou ficando por aqui Vocês vão curtindo aí o São João de vocês Com muita alegria E toda paraíba, viu? Vamos embora Aqui vai, continua Pegar aqui uma Maria bonita dessa Vai Isso aí, né? Grande VT, você tá vendo aí Manda um abraço pro Guga Guerra Valeu pelo VT Músicas internacionais que chegam pra o nosso forró Ó, eu vou pro intervalo rapidinho Quando eu voltar Direto de Patos Eu vou trazer forró das antigas Com o nosso Ítalo Vou trazer brincadeira Segura aí, povo de Patos Que a gente volta Já! E aí, pessoal? Eu sou do Leão Sou da cidade de Monaco Que ia manter o amor da minha vida, Fábia Fábia, eu te amo Mas você é tudo pra mim, tá? O nosso amor é demais pra gente Te amo Eu vim aqui Me declarava uma pessoa Que eu conheci esse mês Que foi a razão da minha felicidade O nome dele é Thiago Vaqueiro Estou super apaixonada E no dia dos namorados É ele que eu quero ao meu lado E aí, galera Aqui quem tá falando é o Samuel Queria mandar uma mensagem de amor Pro meu namorado, Luan Esse garoto perfeito Lindo, maravilhoso Móveis em até 12 vezes sem juros Pra roubar a sua casa É só no forro afiado No armazém Paraíba Tem cama box casal de molas Por 12 de 55,90 O travesseiro é apenas 29,90 O roupinho em MDF Com portas corrediças Fica por 12 de 79,90 O armário multiuso É só 12 de 26,90 E a penteadeira É só 10 de 21,90 Móveis, eletro, domésticos Celular e muito mais Isso aqui tá muito bom E preço melhor ninguém faz Com forro afiado Do armazém Paraíba Nossa, que banheiro sujo Ah, banho pra quê, né? Simplifique isso aí Brilux Multilimpa E elimina o coronavírus e as bactérias Da Limpo Every Lux Neste dia do amor Não importa o status Importa o amor Presentei com o Boticário Na TV Tambaú SBT Você janta na companhia Da melhor cobertura jornalística Um resumo de tudo O que acontece no dia Sob o comando de Carine Tenório Você fica por dentro das principais notícias do dia Aqui no Tambaú da Gente Noite Eu te espero, hein? De segunda a sexta Às 7h20 da noite Tambaú da Gente Noite Em seguida Jornalismo de confiança Na companhia de Marcelo Torres E Márcia Dantas A Rússia ampliou E intensificou os ataques No décimo sexto dia De segunda a sábado Às 7h45 da noite SBT Brasil Logo após Você acompanha as transformações Na vida de uma adolescente